Temos que buscar pontos a qualquer lado e vamos buscar estes pontos que perdemos aqui, vamos buscar-lhes a qualquer lado. Porque a equipa jogou, a equipa fez o que tinha a fazer e, portanto, temos cinco jogos, cinco jogos para competir e para ir àquilo que queremos. Pensando de ir a jogo, mas temos capacidade para ganhar aqui e em qualquer campo, se tivermos, naturalmente, aquilo que fizemos hoje.